Acompanhante noturno. Primeiramente gostaria de dizer que até este acontecimento eu jamais tinha visto ou ouvi doi nada estranho. Até costumo brincar dizendo que sou uma cega e surda espiritual. Já meu irmão viu um montão de coisas estranhas. Pois bem. Meu marido, meu filho e eu fomos passar o carnaval em Cabo Frio com meus irmãos. Uma bela noite, fiquei sozinha em casa. Corria tudo normal quando em certo momento tocou a campainha da casa. A noite estava linda e a lua iluminava todo o caminho até o portão. Acontece que ao lado dele, havia uma árvore que deixava o local nas sombras. Quando estava a meio caminho de lá, meu irmão, que tinha tocado a campainha lembrou que estava com a chave e entrou. Veio ele andando na frente, minha irmã atrás, o marido dela depois e, por fim, uma figura que deu para perceber que era feminina e que tinha cabelos compridos, pela cintura. Eu pensei que era Ana Lúcia, uma amiga nossa, que tinha um lindo cabelo comprido. Meu irmão chegou até onde eu estava e voltei conversando com ele. Minha irmã e meu cunhado passaram por mim, mas não vi a Ana passar e me virei para cumprimentá-la. Quando me virei, não tinha ninguém lá. Então eu perguntei ao meu irmão, cadê a Ana? Ao que lhe respondeu que não sabia dela, que ela não estava com eles. Naquele momento eu me lembrei de uma coisa. A Ana havia cortado o cabelo pelos ombros, e aquela pessoa que havia entrado com meu irão pelo portão não poderia ser ela, e ao mesmo tempo havia desaparecido. Quem seria a tal mulher que entou pelo portão junto deles então? De onde veio, para onde foi e o que ela queria seguindo a todos? Fiquei assustada com aquilo, sendo que esse fato até agora foi a primeira e única coisa estranha que vi em minha vida, e pretendo que continue assim. Meu irmão até brincou comigo, agora você já sabe como eu me sinto. Tchau. Tchau.